Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma multiplicação de frações. 3 quintos vezes 2 sétimos, quanto que dá? Realizar uma multiplicação de frações é muito simples. Basta multiplicar os numeradores para obter o numerador da fração que será o resultado e basta multiplicar os denominadores para obter o denominador da fração que será o resultado. Assim, como 3 vezes 2 é igual a 6, o numerador do resultado é 6. Já que 5 vezes 7 é igual a 35, o denominador do resultado é 35. É ou não é fácil? Logo, 3 quintos vezes 2 sétimos é igual a 6, 35 avos. Vamos exercitar alguns conceitos. Essa fração que é o resultado, ela é própria, é uma fração própria, pois o numerador que é 6 é menor do que o denominador que é 35. Quando isso acontece, a fração é dita própria. Essa fração é irredutível, pois os divisores naturais de 6 maiores do que 1 são 2, 3 e o próprio 6. E nenhum desses números é também um divisor de 35. Logo, 6 trinta e cinco avos é uma fração irredutível, ou seja, não podemos simplificá-la. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos. Deixe um comentário com a sua sugestão para o nosso próximo vídeo sobre frações. Um abraço e até a próxima. Tchau!